Opa pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui é mais um informativo, né? Visto que as pessoas estão acompanhando aí o meu canal, já tem assim bastante inscritos e bastante visualizações, né? Vejo que realmente o pessoal tem gostado dos meus vídeos, tem ajudado, principalmente aqueles que estão interessados em entrar nesse ramo, para poder ganhar um extra aí, né? E também aqueles que já estão aprendendo um pouco a profissão, e aqueles que também já estão nessa profissão, mas sempre temos conhecimento a aprimorar, a aprender, né? Algumas técnicas. Então, a partir do meu conhecimento, né? Como chaveiro, já estou nesse ramo há mais de 35 anos, então não é de agora. Então, sempre tem alguns macetes, algumas coisas para poder mostrar. E eu mesmo, eu tendo meus 35 anos de profissão, eu ainda continuo aprendendo, que sempre tem novidades, sempre tem algum jeito de poder aprender, aprimorar. E, principalmente, você fazer um serviço rápido, e um serviço, assim, perfeito, né? Que o cliente saia satisfeito. Sabemos que hoje o tempo realmente é muito corrido, e ninguém quer ficar esperando, né? Então, se você consegue desempenhar um serviço, fazer uma cópia rápida, fazer um serviço, seja qual for, né? De um miolinho, fazer chave, e você poder entregar o mais rápido possível para o cliente, né? E um serviço também perfeito. Certamente o cliente vai sair satisfeito, porque hoje todo mundo tem pressa, não quer ficar esperando. Então, e logicamente, né? Que para você fazer um serviço rápido e perfeito, leva um pouco de tempo e experiência, né? E esse vídeo aqui seria mais, assim, para poder informar vocês, né? Para vocês que estão no canal, estão acompanhando. Eu tenho observado que muitas pessoas que realmente acompanham esse canal não são inscritos. Então, eu queria pedir uma gentileza a vocês, né? Que estão acompanhando, estão vendo esse vídeo, que possam se inscrever, né? Não custa nada se inscrever no canal, dar seu like, para poder ajudar esse canal a poder crescer mais e poder ajudar as pessoas, né? Porque o YouTube, ele tem uma política, né? De visualizações, ele tem uma política de inscritos. Então, se a pessoa não atinge um certo limite, né? Mensal, anual, aí tem as políticas deles aí de bloquear, né? De restringir mais ainda. Então, para que esse canal continue crescendo, continue ajudando mais pessoas que realmente têm recebido elogios. Então, por favor, se inscrevam vocês aí que estão visualizando todos esses vídeos meus que têm ajudado. Então, uma mão lava a outra, né? Eu tenho ajudado muitas pessoas aí a poder aprender sobre essa profissão, conhecer detalhes, né? E tem até incentivado essas pessoas que têm visto meu vídeo, tem até incentivado elas a poder ingressar nesse ramo. Então, queria pedir uma ajuda a vocês aí que estão visualizando. Se inscreva, não custa nada, não vai custar nada para vocês. Somente se inscreva, dê o seu like para poder ajudar o canal para que esse canal continue ativo nesse site do YouTube, né? E uma outra coisa que eu queria pedir a vocês também, né? Logicamente que é uma coisa assim, voluntária. Queria pedir a vocês assim, como hoje nós estamos na tecnologia do Pix, né? Então, eu queria pedir a vocês aí, quem puder ajudar, independente de qual seja o valor, né? Não precisa ser um valor específico. Qual que é a ajuda? Você que visualiza o canal, você vê, caramba, esse vídeo me ajudou, né? Então, eu vou ajudar ele também, vou contribuir com alguma coisa. Então, o que tiver no seu coração, se puder ajudar, será bem-vindo. Porque esse canal, né? Como eu mencionei em outros vídeos, eu não dependo dele para poder sobreviver e pagar minhas contas. Eu tenho meu serviço circular, de segunda a sábado. Então, quem puder ajudar, achar que esse vídeo realmente valeu, todos os vídeos que eu estou postando estão valendo, realmente tem ajudado você. Então, que você possa, assim, fazer uma contribuição, me ajudar, para que possa servir de mais incentivo para poder, cada vez mais, postar vídeo e poder ajudar mais pessoas. Como mencionei, né? Como hoje estamos na tecnologia do Pix, eu vou colocar o meu QR Code e para vocês aí que quiser ajudar, né? Pode escanear aí, né? Está aqui, ó, o QR Code do canal, o e-mail é heliomoreno underline 237 arroba hotmail.com Então, para você aí que tem essa tecnologia do Pix, escanear o QR Code, possa fazer qualquer tipo de contribuição, qualquer valor, será realmente bem-vinda para poder ajudar cada vez mais esse canal, incentivar cada vez mais, né? A gente sabe, né? Quando a pessoa realmente ajuda a gente, a gente fica mais motivado para poder ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Então, se você é de bom coração aí, não precisa ser um valor específico, qualquer coisa, a gente sabe que um pouco para Deus é muito e um pouquinho para nós também, sempre ajuda cada vez mais a fazer novos vídeos, a postar. Então, esse é um vídeo mais assim, informativo, para quem quiser ajudar, por favor, ajude aí no canal para que possa colocar mais vídeos e incentivar mais ainda. Bom, pessoal, esse é só apenas uma informação para quem quiser, tá? Aponte sua câmera aí, coloque qualquer valor que realmente possa ser de ajuda, que não faz falta, logicamente, né? Qualquer valor, independente do que seja, tá bom? Quero agradecer a todo mundo aí e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.